Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje um vídeo de react, um vídeo que vocês gostam muito, tá bom? Vídeo do Ace, acabou saindo um vídeo lá, agora quentinho, faz algumas horas atrás, então a gente vai estar assistindo aqui e mostrando pra vocês. O nome do canal que a gente está assistindo é esse nome aqui que vocês vêm na tela, tá? Ace Neo, né? Eu chamo o Neo, né? O Aceu, né? Vocês podem chamar de jeito que vocês quiserem, mas é Ace, tá? Beleza? Então, let's go, deixa aquele likezão lá pra ele, né? Vamos começar aí com as skinzinhas, fechou? Let's go, let's go. Olha aí, obrigado pelo Pix, hein? Olha aí, ó. Tamo junto. Lucas Alves mandou 11 reais, salve Xará. Salve Xará, obrigado pelo Pix, mano. Tamo junto, muito obrigado, Deus te abençoe. Obrigado aí pelos 11, tamo junto, hein, mano? Vamos lá então, rapaziada, começando com a do Valir. A skin do Valir e do Tecmo Fighter. Tá good, viu? Pelo menos olhando assim, tá good. Tá, o cenário também tá bem legal. Tá bem legal. Não, não tá legal, não, pior. Não, e o pior é que o Kyo é rival do Iori, se eu não estiver louco. Agora vai ter os dois aí, ó, top. Tá. Tá. O ataque básico tá legal. Nossa, tá bem legal, mano. Porra. Minha câmera tá em cima, não tá? Deixa eu baixar minha câmera aqui. Deixa aqui embaixo aqui. Não sei se vocês estão acostumados aqui embaixo. Tá legal, cara. Tá legal. Tá. A dois, a dois eu esperava mais, eu acho, né? Sei lá, a dois. A um, mano, a um tem mais efeito que a dois. Ó. Cara, ficou da hora. Ficou como um barulho de especial, né? Se eu não me engano, esse kill é do que o 97? É 97 ou 98. Cara, ficou com o barulhinho do poder. Ficou legal, hein? Ficou legal, velho. Ficou legal. A dois dele aprimorada ali no chão ali, ficou muito da hora. Legal, legal. Quem que é agora? Nolan, será? Nolan. Ó, mandou um A. Sabe de quê? Amor. Entendeu? Star do Nolan, né? Tá, eu acho que eu gostei mais da sem croma, né? Por enquanto, a primeira padrão dele. Porque a croma ali, aquela sacrama azul, parece que, né? Pecada na combinação de cor. Ó, essa aqui eu gostei mais, dessa verde aqui, combinou mais com o cachecol. Mas só um detalhe aqui, rapaziada. Ó, mano, na apresentação não podia ter uma apresentação, pelo menos com a cor da croma, pelo menos. Tipo assim. Pô, isso aqui na zona vermelha, pareceu um verdão. Um amare... Um... Um... Verdão. Tipo, sei lá, cara. Achei falta. Apesar que é do mês, né? O pessoal também não ia caprichar tanto assim. Mas eu gostei mais dessa verde da croma dele. É, não, assim, vou mandar real pra você, viu? Esse efeito pra uma... Pra Almistar tá top, mano. Tá ótimo, tá ótimo pra Almistar, velho. Tem bastante efeito pra Almistar. Eu não achei, assim, miúdo. Eu achei God, ó, achei God. Vamos ver, calma. Deixa eu travar o vídeo rapidinho, rapaziada. Eu acho que a live deu uma caída. Vamos esperar o pessoal voltar, né? Vamos ver, vamos ver. Eu perdi um drop aqui na live, mas eu acho que vai dar bom. Confio. Pronto, já voltou. Vambora. Voltou, voltou. Tudo ok. Voltou. Tá, ok. Tá, recauzinho ok também. Temos a Mai aí, ó. Caraca, a apresentação da Mai ficou legal. Reaproveitando o cenário, né? A Mobile Legends tem esse negócio de aproveitar o cenário que eles ficam no chão. A entrada eu gostei bastante. Cara, top, velho. Top, top, top. Exatamente. Caraca, olha o ataque básico ficou muito parecido. Ó, um ativa. Caraca, os dois ataques básicos aprimorados ficou muito bons, mano. Ficou muito bom, velho. Incrível que pareça, ficou muito bom. Cara, ficou bom, velho. Olha aí, a skill 2. Ó, quando ela perde a barreira. Cara, aí, eu vou falar pra tu. Você que falou que a Masha não iria combinar. Mano, se você falou que a Masha não iria combinar com essa skin, a Muntum agora surpreendeu, mano. Na moral, todas... As primeiras skins da parceria foram melhores. Mano, essa skin, essa skin aqui, todas as skills dela, a Mai tem no jogo e combinou perfeitamente, velho. Sem maldade, ficou muito boa. É porque eu já... Mano, ficou muito igual, velho. Ficou ultimate, o especial, né? O segundo especial, mano. Ficou muito bom. Meia lua pra frente e C. Não, mano, ficou muito bom. Ficou muito bom. A ultimate. Só essa quarta habilidade que podia ser um pouquinho diferente. Essa aí, a caô eu nunca vi, né? Eu não sei se é exclusivo, mas eu gostei, velho. Me surpreendeu. Eu pensei que ia ser mó podre, né? Ficou God. Aqui vamos pra uma das pérolas, né? Do Mobile Legends. Finalmente, vai chegar essa skin, tá? Essa skin aqui do Hellcurt é uma skin que já tá aí pra sair já faz uns anos. Mais de um ano. Mais de dois anos, eu acho, que é o Hellpijaminha. E aí, Lucas? Obrigado pelo sub, viu, Lucas? Tamo junto, mano. Muito obrigado pelo sub. Deus abençoe, mano. Ó, Hellcurt pijaminha. É uma... É igual da... Já ouviu falar da skin Lightborn do Dyroth? É a mesma coisa. É o mesmo nível de... Do pessoal querendo a skin. Isso aí é uma lenda urbana lá. Cara, eu tenho assim... Eu não achei tão... Eu achei esquisitona, na verdade, né? Mas eu achei assim... Tá, ok. Nossa, ficou muito esquisita, velho. Mas de costas ficou legal. De frente ficou muito estranha, mano. Mano, de frente, mano... Parece que ele tá com a boca aberta. Não sei lá, mano. Não sei, velho. Assim, mano. Ficou... Os efeitos tá... Os efeitos tá bonito, tá? Tirando assim a aparência dele, os efeitos tá chique, velho. Os efeitos tá legal. Olha aí. Olha aí, então. Passivinha, né? No modo... No modo com a passiva. Ó, entrou no modo furtivo. A ultimate. Será que fica azul a ultimate dele em vez de preto? Não, né? Cara, a aparência das habilidades eu gostei muito. Da aparência do herói nem tanto. Eu achei um pouco exótico. Não sei, cara. Apesar que eu gosto de coisas exóticas, mas essa ficou... Não sei. Não sei o que opinar na aparência, nas habilidades. Eu gostei demais. Gostei demais, demais, demais. Tá legal, tá legal. Com a ladinha épica, né? Gostei, gostei da entrada. Cenário novo, legal. Legal. Ficou parecido com um pouco da... Um pouco da entrada, lembra ali? Um pouco do Insunchi, um pouco do Gadot também. Não vou assim, Ken. Ficou interessante. Ataque básico, ok. Aquele azulzão em roxo que a Muto ama. Passivinha. Legal, legal. Passivinha, gostei. A ladinha da areia? Não, a ladinha da água. Olha lá. Toma. Joga o tubarão. Jogou a dois. Ó. Silence. Gostei, velho. Gostei. Achei legal. Boa noite. E aí, Orgut? Tudo bem? Boa noite. Ultimate estilo tubarão. Gostei. Gostei. Se vir com 600 diamantes ali na primeira semana com desconto, tá valendo muito a pena. É, lembra mesmo. Um esquadrão água, né? Gostei bastante. Ok, mais uma do Tecno Fighter. Tá, calma. É o Ralph, né? Não, não. O Ralph não é. Nossa, agora eu viajei, tá? Não é o Ralph, não. Calma, meu Deus. Calma aí, deixa eu ver qual que é aqui. Terry. Nossa, eu trocando os nomes, não é? O Terry, por favor. Cenário de fundo padrão. A aparência dos heróis tá muito bem feita. Eu gostei. Esse 3Dzão assim. Ó, um especialzinho dele. Vamos ver no campo de batalha. Ataque básico, estilo fogo. Eu não jogava muito de Terry, né, mano? Eu achava o Terry meio troll, assim, no Tecno Fighter. Eu acho que ela é ruim de Terry. Ah, mas tá legal, pô. Tá, se vem ok. Tá legal. Deixa eu ver aqui. Tá. Tá, ele tá mostrando as mesmas habilidades, né? Aí, ó. Agora sim, ó. Fui de volta. Ó, tipo o especial. Mano, sabe o que é maneiro? Que quando chegou no especial, é como se ele tivesse estourado a barra, ó. Tá vendo quando ele fica piscando? Porque quando você tá jogando o Tecno Fighter, tem como você estourar pra você soltar o especial. Quando ele pegou 3 barra, ele começou a piscar. Porque quer dizer que ele tá no especial da terceira barra. Então, quer dizer que vai ser aprimorado o hit dele. Mano, ficou muito bem, velho. Tipo, encaixou, sei lá, mano. Deu certo. Ó, ele usou a habilidade. E aí, no caso, era pra ele parar de piscar, né? Então, eu acho que deve ter um cooldown pra parar de piscar. Cara, eu gostei, velho. Eu gostei. Eu não achei, assim, tipo, monstruosa. Mas essa eu gostei. O que eu mais gostei foi a da Masha, velho. A do Valeu é legal, sei lá, mais... Nossa, Mike, ficou legal, velho. Um barulhinho especial. É um recal, deve ser um recal exclusivo mesmo. Ah, já sei qual que é esse recal. Ó, eu acho, tá? Depois vocês me corrijam aí. Esse recal aqui, se eu não estiver enganado, no boss final do 97, deve ser o Orochi. O Orochi possuído. Aí, se eu não estiver enganado, esse é o estádio da última fase do boss. Se eu não estiver louco, tá? Então ficou goje. É tipo, é o ringue do último boss, mano. Ficou legal, mano. Ah, essa entrada me surpreendendo. Essa entrada me surpreendeu. Eu gostei. 10 pela entrada da skin do Alpha aí, ó. Ficou top a entrada. Ficou aparecendo o Power Ranger? Um Roger, não sei. Um Roger, um Alpha. Não sei, mano. Vamos ver. Ataque básico, ok. Ok. A1, legal. Tem bastante efeito A1. Tem a cobra ali que sai depois na habilidade. Se você for ver com calma. Deixa eu ver se ele usa. Calma. Calma. Calma aí, calma aí. Eu acho que vocês viram a cobra, né? Olha lá a cobra aqui, ó. Tá vendo? Então tem a cobra. É que a cobra passa bem rápido, né? A cobra também passa na 2. Parece um super saiyajin. É, tá bufadão. Parece um monte de coisa essa skin aqui. Parece um pouco da skin to me sentar. Lembra um pouco, sei lá. Saiyajin por causa do cabelo. Tá, não. Os efeitos tá bom, cara. Comparado àquela collector da Mia, vamos dizer, vamos ser sinceros, né? Essa tá bem chique. A ultimate. Ultimate legal. Ó. E aí depois fica a ca... Ah, a cobra fica... Mano, aí como que eu posso falar agora? Quem acha que tá lá indo. Mano, é porque assim, a cobra sai do chão e pega o inimigo, né? Na ult, ó. Vamos observar aqui, ó. Ó, agora, ó. Ó, tá vendo? Aí deu a ult. Aí causou efeito. E aí a cobra sai do chão, ó. Ó. Ó, e vai subindo no inimigo. Tá vendo as cobras aqui subindo, ó? Ó lá, acho que dá pra ver agora. Tá vendo? Ó que da hora. E aí fica a marca aqui do alfa aqui, ó. Da passiva. E o raio laser, né, bagaçando. Ficou legal. Tem efeito, tem efeito. O Chico, pagaria 5 mil diamantes? Depende, comprando no Rei dos Coens, que é o site mais barato de um diamante, talvez. O Haritão também. Vamos ver o Haritão. O Haritão, assim, também demorou um pouco pra sair, né? Tá bom. É do... Se não me engano, é alguma coisa chinesa, né? Não sei se é da cultura chinesa, alguma parada assim. Que eu até... Ainda eu até comentei do... Do sapato dele, o da sandália, que tava altíssima, né? Aí os caras ainda explicou no YouTube que era de uma tradição chinesa, não sei o que tem. Quem gosta, o chat também vai me ensinando, né? Essa tem efeito. Essa aqui... Calma aí, essa aqui vale o valor, viu? Essa aqui, vamos ser sinceros, tá? Vamos ser sinceros, tá? Essa tem... Essa... Tem um japonês. Isso, japonês, rapaziada. Ó. Essa eu gostei, hein? A ultimate ok. Cara, eu gostei da ultimate. Tá, a ultimate ok. E o escudinho também tá maneiro, né? É, mas também não dá pra ter tudo perfeito, né? Se fosse tudo perfeito, seria uma collector. Mas tá legal, tá ruim não. Tá, essa aqui é... Essa aqui vai dar briga, viu? E essa vai dar briga, hein? Alice. Cara, essa ficou boa aqui. É o quê? Épica? É uma épica. Essa ficou top, velho. Ela é collector? Não é não. A outra do Harith não é collector. A do Harith não é épica, não? Acho que a do Harith lá é épica, pô. Tá, o ataque básico tá bem humilde, né? A do Harith é collector? Ah, não. Pra collector tá NA, rapaziada. Mano, essa aqui tá uma cabulosa. Essa aqui, essa aqui ficou muito show. Essa aqui eu gostei demais. A do Harith pra collector tá fraca. Se fosse uma época, legal, né? Só que assim... Só que assim... Vamos ver. Essa eu gostei, cara. Joga esse coração, ó. Alice do amor, ó. Apesar que é um coração meio caveira, né? Não sei se é tanto amor assim, né? A 2 tá ok, acho que podia ter um... É, a 2 tá bem maneira, vai. A ult, cadê? A ult tá bagaceira, hein? A ult... Ela explode como se fosse tipo a ult da Freya, né? Ela logo libera as asas ali e sai de baixo. Gostei da Alice. Pra uma época tá... Pô, vou dar um exemplo pra você. Eu gostei mais dessa do Alice do que a do Harith. E essa tá com selos de época que eu vi. Não gostei. Tá, o Hayabusa a gente já assistiu no outro vídeo, tá? Vou pular. Tem outro... A gente já assistiu no outro vídeo? Não, vou deixar pra mostrar pra vocês. É só que essa é a coisa aqui, tá? Então tá a entrada do Hayabusa Exorcista. Tá monstruosa, tá? As skins Exorcistas são muito boas. Só que o Hayabusa, 2 padrão Exorcista, foi a que eu menos gostei. Achei que a ult dele é muito fraca. Olha o Granger lá atrás. Vocês tão vendo o Granger lá encostado na estátua? Ó. Tá. É o efeito de apresentação. Deixa eu ver como... Vamos ver se está terminada, né? Talvez é que eu tenha assistido. Os caras arrumaram. Ataque básico tá ok. Há um bem ralé, velho. Há um, sei lá, podia ser melhor. A sombra tá legal, tá? A sombra tá legal. Não está feia a sombra. Tá. Essa ult realmente é decepcionante. Essa ult realmente é o que me decepciona, sei lá, velho. Tipo... Saiu umas cobra ali e tal, mas nada que tipo... Nossa senhora, é uma... É uma exorcista. Tá, ok. Padrãozinho... Não, bonito. O Recal tá bonito, né? Recal bonito. Tá, tem a do Granger. A do Granger eu gostei mais, tá bom? A do Granger eu gostei mais. A gente já assistiu essa do Granger, tá, Clã? Tem no vídeo no YouTube também já reagir nessas skins. Eu só tô confirmando se vai ter alguma aparência a mais ou não. Essa do Granger tá louco. Empurrar em cima do portão. Empurrar em cima do portão. Fala dele. Fala dele. Ah, ele tá lá mesmo. Essa aqui tá cabulosa. Essa aqui eu gostei mais, tá? Ataque básico, ok. A1. Op. Eu gosto por causa que bate... Tipo, empurra com a mão a bala, né? Fica aquele meio que... Aquele bicho, né? Que ele persegue o quê? Sei lá, que bicho que é esse? O Shinigami? Nele, aí fica cabuloso. Olha essa 2, cara. Essa 2 ficou sensacional. Olha as ultimate. Ah, as ultimate ficou muito bom. Eu gostei muito mais do outro, mano. Dessa daqui, né? Na verdade, do que a do Hyabuzz. Mas, GG, essa aqui eu vou pular que a gente já viu. Não tem mais nada de novo. A Ruby também a gente já viu, tá? No outro vídeo. A da Ruby tá da hora, mas eu vou pular. A gente já assistiu no outro vídeo. Tá, a rework do Johnson. É uma skin épica, se eu não estiver enganada, né? Ok, ok. Ah, tá ok, assim. Tipo, né? A folhadeira na mão ali. A ação dele. Vambora. Eu quero vir no campo de batalha. Eu não vi ainda. Tá, no campo de batalha ela tá grandona, né? Ele tá grandão, velho. Que isso, legal. A primeira habilidade, ok. Machadinho faz curva. Tá, perigo, né? Skill 2. É, a gente assistiu já o TT. Salve, mano. Boa noite. Ah, o Ultimate. Ultimate tá legal, rapaziada. Achei legal essa ult. Ó, bate. Área de perigo, né? Tipo, eletricidade. Gostei, cara. Gostei. Ah, as outras de efeito? Ah, entendi. As outras skins, você fala, né? Legal, legal. Lembrando, rapaziada, se vocês quiserem comprar qualquer skin, Rei dos Coins é o melhor site de diamante, tá? Pra você comprar ou tem cashback. Tem um cupom lá, MLLimitado. Acho que tá ainda disponível para vocês. Pode colocar lá que não tem erro, fechou? Tá na descrição os vídeos. Calma, porguizão. Vai chegar o momento. Tá. Ok também, rapaziada. Ok também é do Johnson. Ok. E praticamente é esse o vídeo aí dele, né? Do Ace. O canal do Ace não tem erro, tá, rapaziada? Se eu colocar Ace aqui, ó. Você vai achar. É um canal verificado. Tem uns canais secundários deles também. Então, aproveite e verifique lá. E eu vou deixar na descrição, fechou? Então, comente aí qual foi a skin que você mais gostou. Eu fiquei um pouco decepcionado. Eu não gostei muito das skins desse vídeo. Gostei de algumas, mas outras não. Não sei. Comente aí. Eu não sei o que opinar. Tipo assim, não acessa aqui. Vale o valor. Tipo, a do Alpha tá ok. Mas acho que é caro, né? Mas beleza, fechou? Tamo junto. Um forte abraço. Fica com Deus. Valeu. E até a próxima.